E agora vamos ao mercado de commodities com o Maurício Bellinello. Senhor Maurício, boa tarde, seja bem-vindo. Fala, João, boa tarde. Boa tarde a todos. O câmbio, para encerrar o câmbio, também comportado nos 5,70. Sua leitura é de preços comportados, aguardando alguma coisa, é posicionamento da China, é a eleição lá dos Estados Unidos. O que você está olhando, Maurício? Então, João, hoje é um dia que, pelo menos no Brasil, está bem calmo a coisa. O dólar mesmo está aí nessa faixa de 5,70, que é o grande topo que vem lá de julho, final de junho e início de julho. Não temos grande alteração nesse cenário, nesse momento. As commodities estão representando um movimento tímido também. A própria soja, no contrato março, 10,17, 10,18. Não estou comprado, não estou reclamando. Está subindo. O café agora está em torno de 1%, mas estava subindo 3, cai 4. Então, assim, 1% é um dia morto. Nele também, o robusto está basicamente no zero agora, sem grandes oscilações. O petróleo, por mais que esteja caindo, ainda está na faixa dos 70 dólares, que é a grande faixa de conforto dele. Então, não tem também grande novidade nesse momento. Hoje é um dia, João, que está muito estressado no mercado de juros, especialmente nos Estados Unidos. Juros longos, juros de 30 anos, por exemplo, que é o juro que eu pessoalmente gosto mais de acompanhar, que é o título mais longo nos Estados Unidos, chegou a bater 4,5% de novo de taxa de juros, o que é uma taxa bem alta, com título de 30 anos, o que mostra uma pressão importante. E outros países, como o Japão, por exemplo, a pessoa está falando do dólar, mas o Japão está tendo a sua moeda desvalorizada em mais de 1% hoje, 1,2% é a moeda que mais cai no mundo, das moedas grandes. Ou seja, mercados centrais estão em dias bem estranhos, muito por causa das eleições dos Estados Unidos. Estamos há menos de duas semanas das eleições dos Estados Unidos. A indefinição lá é algo claro. Ninguém tem uma leitura muito clara de quem vai vencer nesse momento. E, de novo, o mercado não está muito preocupado com quem vai vencer. ele só não gosta de indefinição. E, nesse sentido, indefinição causa pressão em juros e no dólar, globalmente falando. E eu acho isso uma boa notícia para nós, porque o dólar hoje está subindo no mundo inteiro, e bastante, e no Brasil não consegue subir. Esse mesmo preço que ele está agora, João, que é esse R$5,70 que a gente está vendo agora, é o preço que estava, por exemplo, no dia 18. Ou seja, é um preço que ele está sim. E também é o mesmo preço que ele estava no dia 16. Então, é um preço que está uma semana enroscado aqui. Eu acho, pessoalmente, uma boa notícia por hora, mas é isso. É um dia mais lento hoje mesmo. Tá. Eu tenho duas outras perguntas, mas no caso específico do câmbio, você acha que ele tem uma tendência de subir mais ou cair? Eu, até as eleições, até a definição das eleições, eu estou em cima do muro agora mesmo, no sentido de que, se quem manda nesse mercado, João, os maiores operadores do planeta, não tem claramente uma definição de lado, não à toa o mercado está tão, nas moedas especialmente, tão volátil, eu não vou tentar cantar pedra nenhuma, especialmente num prazo tão curto, de 15, 20 dias. Isso supondo que as eleições dos Estados Unidos se resolvam em uma semana, porque eles têm um histórico, inclusive, bem grande de eleições que se arrastam. Eu gosto de lembrar, a gente até falou isso ontem na aula, da eleição do George W. Bush contra o Al Gore, acho que foi em 2000 ou 2001, que levou mais de um mês para sair o resultado oficial, por causa da recontagem de votos, que é manual, tem uma série de questões, o modelo deles é muito diferente da média, a maioria dos votos não necessariamente ganha as eleições. Então, assim, eu pessoalmente acho que, independente de quem entrar, o mercado não espera grande mudança, no sentido de um problema, que se vencer a Kamala ou o Trump. Mas, de qualquer forma, até as eleições, isso não é a primeira vez que acontece, todo ano que tem eleições para presidente nos Estados Unidos, o dólar fica pressionado e os juros também, até pelo menos as eleições passarem, João.